7 horas e 42 minutos e os vereadores de Taubaté decidiram liberar a instalação de estabelecimentos comerciais na área ao redor da Ford, no bairro Vila Edmundo. Com a mudança, a região fica proibida de receber residências em pelo menos 60 mil metros quadrados próximos à empresa. Os vereadores alteraram a proposta inicial do Executivo que pedia a mudança da lei de zoneamento e, consequentemente, a instalação de casas no local. A decisão da Câmara em montar o projeto foi tomada após reunião com representantes da Ford, que ameaçaram deixar a cidade caso fosse sancionada a mudança na lei. E até amanhã, o Projeto Guri, Programa Sociocultural do Governo de São Paulo, está com vagas abertas para cursos de música do primeiro semestre deste ano. E quem vai passar todas as informações é Juliane Gonçalves, a administradora regional do Projeto Guri. Muito obrigada pela presença, Juliane. São cursos de instrumentos? Sim, instrumentos musical e canto coral. E quem pode participar desses cursos? Qual a faixa etária? São crianças e adolescentes na faixa de 6 a 18 anos. E esses cursos são oferecidos em quantas cidades aqui da nossa região? Em 25 municípios, distribuídos em 28 polos. Lembrando que essas vagas, elas são limitadas, não é? Sim, são limitadas. Nós trabalhamos com um número restrito de vagas em cada município. Em todos esses municípios, cerca de quantas pessoas são atendidas hoje, por exemplo, pelo Projeto Guri, Juliane? Nós atendemos hoje cerca de 5 mil alunos. 5 mil alunos nas cidades aqui da região, só? Sim, nesses 25 municípios. Agora, quem vai se inscrever, precisa levar que documentos? Deve comparecer no polo do município, com o responsável legal, com certidão de nascimento, RG, ou certidão de nascimento, um dos dois, comprovante de residência e declaração escolar. Lembrando que os menores de idade, como a Juliane bem disse, com a presença do responsável, não é, Juliane? Sim. Juliane, a gente vai agora a tal bater o Renato, também tem uma pergunta. Renato, com você. Obrigado, Natália. Bom dia, Juliane. Juliane, o Projeto Guri já é bastante conhecido aqui em nossa região, mas eu gostaria que você explicasse qual realmente é a verdadeira intenção do projeto. O Projeto Guri tem como objetivo de dar iniciação musical, conhecimento de instrumentos e canto coral para crianças e adolescentes. E são cursos totalmente gratuitos, não é? Sim, são cursos gratuitos e não é necessário ter o instrumento para participar do projeto. Olha que interessante. Agora, as pessoas têm que procurar o polo do Projeto Guri em cada cidade para se inscrever pessoalmente, não é, Juliane? Exatamente. Aqui em São José, por exemplo, onde ficam? Nós temos dois polos aqui, um polo regional que fica na Fundação Cultural Cassiano Ricardo e um polo no bairro Dom Pedro, na Escola Caique. Lembrando mais uma vez, só até amanhã para se inscrever, não é? Exatamente, só até amanhã. Então tem que ir, já aproveita hoje, vai até um dos polos com todos os documentos necessários. Lembrando mais uma vez, o curso é totalmente gratuito e são vagas limitadas, não é, Juliane? Exatamente. Eu tenho município, nós temos municípios que já estão com vagas, todas as vagas preenchidas, como o município de Taubaté. E quando começam as aulas? As aulas começam no próximo dia 21. Tem um telefone para mais informações, um site? O telefone do regional é 3911-8411. 3911-8411. Isso. Juliane, muito obrigada pela presença. Obrigada. E a gente volta com você, Renata, em Taubaté. Obrigado, Natália. E veja agora como deve ficar o tempo nesta quinta-feira em toda a região. Os detalhes no mapa da Somar Meteorologia. O dia será de variação de nebulosidade e com pancadas de chuva. Principalmente no período da tarde, persiste a condição de chuva forte. As temperaturas estarão estáveis. As máximas chegam a 27 graus em São Bento do Sapucaí, 29 graus em São José dos Campos e Cruzeiro e 31 graus em Lorena e Caraguatatuba. Saiba agora os locais fiscalizados por radares móveis hoje no trânsito de Jacaré. A fiscalização está programada para três locais da cidade. Um equipamento está na avenida Lucas Nogueira Garcês. Outro radar foi colocado na avenida Elmira Martins Moreira. E um terceiro está na avenida Santa Cruz dos Lázaros. E a seguir você confere algumas vagas de empregos disponíveis hoje na região. E ainda, Taubaté vence e continua invicto na Série A3 do Campeonato Paulista. Hora certa agora, 7 horas e 47 minutos. O Acontece Regional volta em instantes.